Antes de ir embora um recadinho, o Real Noroeste do Estado do Espírito Santo e o Esporte Clube Democrata entram em campo neste sábado pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida será às 13h30 da tarde no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no estado Capixaba. Lembrando que a Pantera permanece dentro da zona de classificação do Grupo 6, ocupando a terceira posição com 15 pontos. O time valadarense tem 55% de aproveitamento na competição, somando 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.